Nessa nova atualização o capa do Free Flyer ficou amarelo e tem muitas pessoas que não gostaram dessa mudança, principalmente quem faz highlight, vou te ensinar a deixar o capa vermelho novamente, então já deixa seu like e se for novo já se inscreve no canal. A Garena mudou uma configuração dentro do jogo e é por causa disso que você está dando capa amarelo, para você trocar essa configuração é bem simples, clique na engrenagem e vá em controles, após clicar em controles procure a aba visual, achando a aba visual deixe o efeito visual em crasco, Feito isso você já pode jogar, que o capa já vai estar em vermelho, acabei de entrar na ilha de treinamento para te mostrar, vou dar um tiro nesse cara aqui, como você pode ver agora o capa está em vermelho novamente, é muito simples e fácil deixar o capa em vermelho, espero ter ajudado alguém com esse vídeo, Se eu te ajudei, deixa seu like, e se for novo já se inscreve, se você ficou com dúvida, deixe no comentário que eu irei te responder, muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo minha lenda.